Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, combinado? Vamos lá. Vou começar com este oráculo e vamos ver aqui qual é a energia inicial de vocês. Qual é a energia que vocês já estão emanando ou que vocês precisam se conectar, né? Que está disponível aí. Vamos lá. Se você é novo aqui, é sempre importante que você assista até o final, certo? Eu sou uma criança. Que lindo! Energia da criança interior. Vamos ver aqui a mensagem. Eu continuo sendo uma criança por dentro, vendo as maravilhas da imaginação e risos de pura luz dançando sobre mim. Vou chegar a este dia, ou a estes dias, né? Aberto e disposto a receber os presentes simples. Simples é ótimo, né, gente? Simples que ele traz. Ou seja, aqui de vocês se conectarem com alegria. A começarem a rir de si mesmos, ô Aquarianos. Se conectarem com aquela parte mais pura, com sonhos de criança, com a magia de criança. De vocês deixarem de ser tão racionais, tão mentais, tão matemáticos, tão assim, mecanizados, sabe? Permita-se errar, permita-se brincar, permita-se ser bobo um pouco. Faz parte da vida tão incrível, sabe? Fazer palhaçada, rir de si mesmo, brincar com os outros, brincar realmente com os filhos. Pra alguns aqui, pode ser que a responsabilidade que você tem, né, para com seus filhos ou para com sua família, é você se enrijecer um pouco. E você perdeu isso, sabe? Então tenha mais momentos de tranquilidade. De dança, dança a sua música favorita, sabe? Não tenha medo do ridículo e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Gente, ao mesmo tempo, tô falando tudo errado, né? Comecei falando tudo errado com vocês, ô Aquarianos. É a minha criança interior querendo me fazer, ó, rir de mim mesma, né? Só o que me resta. Gente, eu tenho uma conexão com a minha criança interior que é surreal. Eu faço palhaçada, eu brinco, eu danço, eu canto, eu faço tudo. E tô nem aí. E é maravilhoso. Inclusive, eu comprei um deck que eu vou começar a usar nas leituras, que é a minha criança interior amor, que é um deck super divertido. Então conecte-se com essa criança interior. Faça uma meditação aqui. Resgate essa criatividade, essa beleza, essa alegria, sabe? De rir com as coisinhas bestas do dia a dia. De encontrar beleza nas coisinhas do dia a dia, sabe? De ser uma pessoa mais fluida até. Fluida. É recuperar a sua fluidez, a sua essência. Lindo, né? Porque tá tudo aí ainda, né? Seu corpo físico cresceu, mas você é a mesma pessoa, logicamente, mais amadurecida. Mas aqueles sonhos de criança, aquelas vontades, os medos também. Continuam todos aí. Então olhe pra essa criança. Pegue ela no colo, dance com ela, faça as pazes. Tem meditações da criança interior, gente, que são incríveis. Eu mesma, uma vez, fiz uma meditação da criança interior super intuitiva, tá? Não fiz vendo nada. Foi intuitiva mesmo. E chegou um momento da meditação que eu tava chorando, chorando. E que eu via claramente a minha versão criança, a minha versão adolescente, a minha versão agora. E eu via uma outra versão de mim chegando super luminosa, potente. Sabe? Então isso é transformador. É transformador. Você pode fazer uma meditação guiada. Aqui no YouTube tem várias. Ou você, sabe, só senta, deita e mentaliza a sua criança. Começa a lembrar da sua infância. Sabe? Ó, tem alguma crença aqui em relação ao dinheiro que tem a ver com a sua infância. Porque eu falei infância e olha o que caiu, tá? Essa carta fala de medos pra mim, tá? Representa a auto-sabotagem. O nome dela é a falsidade. Representa pessoas falsas ou conceitos falsos, tá? Eu vejo que você tem limitações muito, muito instaladas, vou dizer assim, em relação ao dinheiro e à vida profissional, tá? E aqui, ó, é uma mensagem da sua espiritualidade, tá? Da sua espiritualidade. E pra outros, você aqui tem um trabalho mediúnico, mas você tem medo de iniciar, tá? A sua abundância financeira está nesse trabalho, se o seu caso é esse, tá? É junto da espiritualidade, é buscando a espiritualidade que esse sucesso financeiro vai acontecer, tá? E ao mesmo tempo, né? Através do resgate da sua criança interior, olha aqui. Vamos ver o que mais? E aqui também, né? A espiritualidade pronta pra realizar os seus sonhos. A espiritualidade pronta pra dar esse sucesso financeiro. A espiritualidade pronta pra fazer as coisas deslancharem na sua vida. Mas tem uma crença aqui que impede, né? Tem um bloqueio na infância que impede. Por exemplo, você cresceu ouvindo seu pai falando assim, ou sua mãe. Você acha que é fácil ganhar dinheiro? Dinheiro é, sabe? É o mal da nação. Todos os problemas acontecem por causa do dinheiro. Sabe? Sabe essas coisas assim? Isso ficou no seu subconsciente. Então, você não tem uma boa relação aqui. Por mais que você tenha conseguido um trabalho, que você ganhe. Até seja, de repente, viver o estável financeiramente um tempo. Mas você sempre chegava até um ponto e as coisas paravam ali. Por quê? Porque a partir dali, a crença não deixava avançar, tá? E esse limite foi ficando cada vez menor. Então, você ao invés de progredir, você até começou a ter algumas coisas que te rancavam dinheiro. Prejuízos financeiros, coisas que quebravam na sua casa. Sabe? Aquele período, aquele mês que tá tudo apertado. Aí vai lá e quebra alguma coisa. Sabe? Aí você engaspa mais ainda do que você... Tudo isso, gente. Tá? Tudo isso. O que mais? A cigana... A segurança... Fala realmente de vida profissional, né? De estabilidade. A estabilidade financeira chegando. A carta da cigana é a carta da recepção. Ou seja, tem uma crença impedindo que você receba. É a confirmação do que eu acabei de falar, né? Muitas vezes eu sinto a energia das cartas antes delas caírem. Vocês já perceberam? Às vezes eu leio as... Por exemplo, eu tava lendo as três primeiras e eu já fui engatando em outra coisa que eu tava sentindo. E aí as cartas vieram pra confirmar exatamente o que eu falei. Então é confirmação também. Sabe? E vejo o período de provações, né? É um período realmente de busca e espiritualidade. De busca de respostas. De busca de caminhos. De busca de uma libertação. Sabe? É realmente o que eu já venho falando pra vocês, aquarianos, há tempos, né? Vocês eram... E isso tudo que tá acontecendo na sua vida, olha aqui, é pra que você resgate a sua essência, que você deixou de lado, que você perdeu, que você se esqueceu, você se enrijeceu tanto com a vida, você se acumulou tanto de responsabilidades, sabe? Que você deixou a sua essência, as suas particularidades de lado. É como se você estivesse vivendo aqui, ou viveu, né? Agora as coisas estão começando a mudar. Mas por muito tempo você viveu pra trabalhar, sustentar a sua família, ou trabalhar pra comprar roupa, pra ir pra festa, pra realizar coisas materiais, e se esqueceu do espiritual. E agora, tudo isso que aconteceu na sua vida foi pra que você se reconectasse com esse seu lado, tá? Pode ser, inclusive, que durante a sua criação, você... Dois grupos, né? Pra uns, você tinha uma criação numa igreja muito rígida, por exemplo, numa... não vou falar nome, né? Mas numa doutrina muito fechada, sabe? Daquelas bem, assim, protestantes. Então, você também não gostava disso, e quando... E você foi pro completo oposto. Que é uma pessoa muito desconectada espiritualmente. Ou, pra outros, você já cresceu com essa desconexão. Você não aprendeu a se conectar. Você não aprendeu sobre a espiritualidade, sabe? Então, você tem que aprender... Está aprendendo isso agora, né? São vários grupos aqui. A carta da justiça e a carta dos livros. Mais uma. Ô mensageiro, né? Você sendo conduzido aqui a se estabilizar novamente. Mas, agora, entenda. Tem que haver o equilíbrio, Aquariano. Tem que haver. Não é primeiro eu resolvo esse setor da minha vida, depois eu resolvo outro, depois o outro. É tudo junto, tá? Ao mesmo tempo que eu vou progredir financeiramente, que vai, vai, tá? Pra alguns, através de um novo trabalho, de um novo curso, de uma nova coisa aqui, tá? De um novo conteúdo, de uma especialização. As portas estão se abrindo. Esse obstáculo aqui vai ser vencido através do estudo. Tá? Por mais que você evolua, você também tem que evoluir e continuar nutrindo a sua saúde física, a sua saúde espiritual, emocional. É tudo junto. Porque se você se esquece de uma parte, ela começa a dar problema. E aí, você vai focar em resolver esse problema, a outra parte dá problema, entendeu? Então, tem que haver o equilíbrio aqui. Tem que haver. E você, por muito tempo, não soube disso. Não soube usar isso a seu favor. Não soube trabalhar isso, tá? E a partir de agora, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, tá? Os caminhos estão aqui, depois de um período de muita espera, tá? De muita aprovação, de muitos cortes, olha aqui. Sabe? Onde você precisou deixar pra trás muitas pessoas, muitas amizades, alguns saíram do emprego, alguns tiveram que mudar pra uma casa com aluguel mais barato, tá? Tudo isso aconteceu. E agora as coisas voltam a dar certo. Voltam a caminhar. Tem o movimento aqui, tá? Mas, cuida disso daqui, por favor. Cuida da sua criança interior. Reveja quais são as crenças que você pode ainda, eventualmente, ter, porque tem que podem estar te impedindo. Vai vir claramente pra vocês. Vai vir claramente. Pra alguns até já veio. E essa leitura vai ser uma confirmação. Essa visão que você teve, esse sentimento que você teve, essa lembrança que você teve de algo da infância, foi real. É algo que lhe foi mostrado pra que você cure, pra que você transmute. Eu tô aqui acesa, uma vela roxa, que é a vela da transmutação. É o fogo da transmutação. Certo? Aquarianos. Pra uma vida agora, caminhos abertos agora pra uma vida em alinhamento. Em todos os setores. Ok? O que mais? A lua, né? São as sombras, realmente. A lua traz as sombras. As ilusões, ó. Vejo um das falsidades. Ou seja, você tem algumas ilusões, realmente, em relação ao dinheiro. Em relação ao que você pode conquistar. Tá? Eu vejo aqui, você... Olha aqui, a carta da colheita. É você recebendo, e caiu junto da matéria. Ou seja, você vai receber um dinheiro aqui. Você vai conseguir conquistar algo aqui. Sabe? Concreto, real, financeiro. Tá? Eu lembro de uma leitura que eu fiz pra vocês, aquarianos, que eu falei, algo aqui vai acontecer e envolve dinheiro. Novamente aqui. Novamente aqui. Mas agora eu venho mostrando o quê? Uma crença que tá impedindo que isso chegue. Né? Que essa colheita aconteça. A esperança. Você precisa ser mais otimista. Você precisa ter mais fé em si mesmo. Fé no universo. Você, por muitas vezes, titubeia, né? Vou falar assim. Sabe? Você dá aquela desconfia. O seu lado racional grita, né, aquariano? O seu lado racional grita. É. Vocês, aquarianos, são muito de lua, né? Na mesma hora que estão acreditando, desacredita. É desse jeito. Mas eu vejo que você precisa ser mais otimista. Focar mais no lado positivo das coisas. Acreditar que tudo vai se resolver. Tá? O que mais para os aquarianos? Novamente, ó. Colheita. Colheita, colheita, colheita. E não é de uma situação. Para muitos, pode ser mais, tá? Mais de uma oferta. Mais de uma possibilidade. Com certeza, tá? Aqui nós temos a carga da proteção. Junto da carga da espiritualidade. Ou seja, você tem... Aquariano. Alguém aqui que protege muito você. É... Fisicamente. Mas me veio outra mensagem agora. Tá? Lembra que eu falei que você precisa acolher a sua criança interior? Olha a imagem dessa carta. Tá? É um processo que você precisa ir de encontro à sua criança interior. Tá? Olha aqui a carta da responsabilidade. Que é o pé no chão, né? Veio junto da carta das pedras. Que é muita racionalidade. É muita... Sabe? Você pode ser o chefe de uma família. Ou você pode ser uma mãe solteira. Sabe? Que é mãe, pai e tudo ao mesmo tempo. Entende? Ou você pode ser uma pessoa que vive muito, assim... Financeiramente... É... Não tem... Sabe aquela pessoa que é independente? E não tem muita ajuda dos pais. Depende só de si pra sobreviver, né? Então, por isso você se enrijeceu. Tá? Por isso, né? E temos aqui a energia da indecisão também. Temos a energia da missiva. E a música celestial. Ou seja, é uma mensagem conduzida pelo universo. É uma situação conduzida pelo universo. Mas você precisa acreditar, né? E repito. Não é só uma. São várias possibilidades aqui que você vai ter. Que você vai ficar assim... Pra onde eu vou, né? O que que eu vou fazer? Tá? Caiu a carne do fruto maduro e da colheita. E o fruto maduro junto da cigana. Lembra que eu falei? A cigana é a recepção. Você prestes a colher algo. A receber uma gratificação. Dinheiro. Uma... Sabe? É o caminho aberto aqui. Se eu for ficar falando aqui, eu vou falar mil coisas. Por quê? É uma leitura geral. Pra cada um vai ser algo. Cada um tá esperando algo de uma forma. Né? E vejo isso chegando. Tá? Certo, aquariano? Mas você precisa confiar mais. Eu tô sentindo até uma energia de irritabilidade. Uma energia assim de... Sabe? Não aguento mais. Não aguento mais esperar. Não aguento mais... É... Sabe? Nada acontecendo. Aguento mais isso. Quando que vai acontecer? Sabe? É uma energia assim. Uma inquietação. É exatamente o que eu tô sentindo aqui. É uma vontade de acabar logo. É uma inquietação que eu tô sentindo aqui. Sabe? E aqui nós temos a energia do despertar, ó. Que fala realmente de você... De você... Retirando alguns véus. De você olhando de uma nova forma. De você despertando pra uma nova realidade. Ou pra uma nova parte de você mesmo. Tá? O que mais para os aquarianos? Caíram duas e eu vou aceitar, tá? A primeira. Associada à carta da casa. Que a energia... Não, não é. Mas tem a energia aqui da casa, né? Eu ia falar que a energia central, mas não é. A energia central é a carta da segurança. Vamos lá. A casa é o símbolo de proteção do início ao fim da vida. É importante que cada um faça a sua parte para conservar o equilíbrio através do diálogo, do amor e da compreensão. Pois esses sentimentos reabastecem este ancoradouro de paz e felicidade que é a casa por toda a vida. E a outra associada à carta dos lírios. Que é a carta de Oxum. A paz, a alegria, o sucesso não pode elevar a inércia, a passividade e a estagnação. Nos bons períodos devemos pensar na próxima semeadura. A vida é movimento, renovação. Não se pode permanecer vivendo o momento. A vida também é cíclica. Por isso é importante estar sempre semeando novas sementes. Ok? Então, me sigam lá no Instagram, né? É arroba irradiar, underline SE. Não esqueçam de interagir aqui embaixo. Acalme esse coração. Estou sentindo ainda essa energia de inquietação, essa energia de angústia, uma energia assim de impaciência. Acalme esse coração. Olhe para o lado positivo. Esse dinheiro vai chegar. Essa oportunidade vai chegar. Os anjos estão cuidando de você. Tá? Não vai ser uma oportunidade só. Vão ser mais de uma. Então, acalme-se. Tá certo, Aquariana? E se inscreve se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Um beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá. Tchau.